Isaquias Queiroz leva a medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio. Baiano de 27 anos faz história, e sobe ao pódio olímpico pela quarta vez em duas Olimpíadas depois de frustração em prova com parceiro. Isaquias Queiroz conquistou na manhã deste sábado no canal Sea Forest, na Bahia de Tóquio, a medalha de ouro na prova do seu 1.000 metros da canoagem velocidade, com o tempo de 4 minutos e 4 segundos e 408. O baiano de 27 anos, que é o atual campeão mundial da distância, reafirmou sua condição de ícone da elite internacional da modalidade. Velejador baiano iguala a marca de Serginho e Gustavo Borges, e tem o objetivo de se tornar o brasileiro com mais conquistas em Olimpíadas. Tô meio que aéreo ainda. É diferente ganhar uma medalha de ouro. Estou feliz, mas estou mais feliz por estar deixando vocês no Brasil mais felizes. É um trabalho longo, de uma vida inteira. Larguei tudo na minha vida para me dedicar ao esporte. Não só eu, mas minha esposa também. Minha mãe passou por muita coisa na vida, e hoje está vendo o filho medalhista de ouro. Dedico a ela também essa medalha, disse Isaquias. Agora, o brasileiro soma quatro medalhas olímpicas em sua carreira, o ouro de Tóquio, e duas pratas e um bronze da Rio 2016. Foi o único brasileiro em toda a história a conquistar três metais em uma única edição do mega evento. Ele também ostenta 12 pódios em campeonatos mundiais, dos quais seis ouros, e quatro em jogos pan-americanos, três ouros. A medalha de prata ficou com o chinês Ao Liu, com o tempo de 4 minutos e 5 segundos e 724. O bronze é de Sergei Tarnouchi, da Moldávia, com 4 M06S069. Confira como ficou a classificação da final. 1. Isaquias Queiroz, Brasil, 4 minutos e 4 segundos e 408. 2. Ao Liu, China, 4 minutos e 5 segundos e 724. 3. Sergei Tarnouchi, Moldávia, 4 M06S069. 4. Adrien Barthi, França, 4 minutos e 6 segundos e 171. 5. Martin Fuxa, Rappi, Tcheca, 4 minutos e 8 segundos e 755. 6. Conrad Seibner, Alemanha, 4 minutos e 13 segundos e 725. 7. Fernando Daira Henriquez, Cuba, 4 minutos e 13 segundos e 918. 8. Tem fez em, China, 4 M14S048. Antes da finalíssima, uma chuva forte caiu na Baía de Tóquio em decorrência da passagem de um tufão na região. Cerca de 20 minutos antes da largada, porém, os céus deram uma trégua e permitiram que a disputa se desenrolasse sem problemas. Nas eliminatórias, na manhã de sexta-feira no Japão, quinta à noite no Brasil, Isaquias já se impôs e marcou o melhor tempo no geral. Na manhã deste sábado, venceu a segunda bateria semifinal, e após sorteio, foi balizado na Raia 4 na final. O baiano havia terminado a final do C2000 metros, na quarta-feira na quarta posição ao lado de Jack Godman. Depois da disputa, ele chorou, passou mal e decidiu que entraria na briga por medalhas no C1000 metros com disposição redobrada. Atleta do Flamengo, ele treina há sete anos em Lagoa Santa, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, sob o comando de Lauro de Souza Jr., o Pinda. Talentoso desde a adolescência, quando foi descoberto ainda em Ubaitaba, sua cidade natal na Bahia, Isaquias acabou lapidado pelo lendário técnico espanhol Jesus Morlan, que conquistou várias medalhas olímpicas na canoagem velocidade como orientador do compatriota David Call. Morlan assumiu a seleção brasileira em 2013, e, dali em diante, Isaquias se tornou um dos maiores canoistas do mundo. O espanhol morreu em 2018 depois de travar uma luta de dois anos com um câncer no cérebro. Na véspera da final, ele disse que queria uma medalha para honrar a memória do antigo mestre. Jesus foi um cara que mudou a trajetória da canoagem do Brasil. Um cara que merece todo elogio, por todas as conquistas que teve, e pelo que estava fazendo mesmo com o tratamento do câncer. Para mim, é uma honra poder remar aqui, e tentar mostrar para o Brasil que o trabalho dele segue. Que podemos mostrar à família dele que levamos o nome do Jesus, mesmo, ele não estando mais fisicamente aqui. Meu objetivo agora é ganhar essa medalha de ouro para dedicar a ele, disse. Com esse pódio em Tóquio, Isaquias entra definitivamente na galeria dos gigantes da história olímpica brasileira.